Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, a dica de cinema de hoje é da comédia dos anos 80 norte-americana Gatinhas e Gatões, de 1984, que acabou de ser relançada em DVD pela Universal. O filme conta a história da Samanta, interpretada pela atriz Molly Ringwald, que está prestes a fazer seus 16 anos. Ela não tem muitos amigos, ela sofre um pouco de bullying na escola, ela tem avós e pais que pegam no seu pé, ou seja, ela enfrenta toda a questão dos adolescentes e seus traumas, seus medos e suas angústias em plenos 16, 15, 16 anos. O filme foi o primeiro dirigido pelo John Hughes, numa safra onde ele fez vários sobre adolescentes, sobre o mundo teen, nos anos 80. Este foi o primeiro, Gatinhas e Gatões. No ano seguinte, em 1985, ele fez Clube dos Cinco e, em 1986, ele fez Curtindo a Vida Adoidado. Três grandes filmes desse diretor, que também é roteirista, que faleceu prematuramente em 2009. Vocês vão gostar muito dessa comédia, onde se discute a maturidade, a passagem da vida de adolescente para a vida adulta e os dilemas que os jovens enfrentam. O filme acabou de sair em DVD pela Universal, com uma nova capa, pop, em vários filmes que eles acabaram de lançar, por exemplo, Gladiador e Psicose, com esse mesmo formato. Esta é a dica de cinema para hoje.